Bem-vindos à segunda parte do Fórum RBE 2023. Para nos ajudar a reimaginar a biblioteca, vamos ter connosco cinco alunos de diversas idades e níveis de escolaridade. Chamamos ao palco do Agrupamento de Escolas Figueira Norte-Figueira da Foz e Cassiano Filipe Silva, do Agrupamento de Escolas de Condeixa Nova. Para moderar este painel, contamos com Raquel Ramos, coordenadora interconselhia da Rede de Bibliotecas Escolares. Olá, boa tarde a todos. Como devem imaginar, estes cinco jovens e professoras estão muito calminhos, muito seguros, perante uma plateia com mais de 500 pessoas. Eles, a propósito das perguntas que a professora lhes vai fazer, e ela também preocupada com possíveis respostas. Para quebrarmos o gelo e ficarmos os seis um pouco mais à vontade, eu gostaria que cada um de vós se apresentasse, dizendo, muito brevemente, repete o nome, o sítio e a escola de onde vêm, uma coisa que gosta muito e uma que não gosta nada, uma característica positiva e uma negativa. Só há uma regra, não podem repetir o que o anterior disse, se possível. Pode ser, André? Sim. Vamos lá. Meu nome é André Almeida, eu tenho 13 anos, eu sou, meu nome é alemão, pronto, é só uma curiosidade. Eu gosto bastante de desenhar, é uma forma de eu me expressar bastante, que eu sempre achei que é para mim, eu gosto bastante. E não gosto de dispostos, eu posso dizer que eu sou um bocado sedentário, porque... Ok, não, algo bom, mas pronto. Eu sou bastante expressivo, eu gosto de falar, gosto de me comunicar, mas como eu já disse, eu sou um pouco preguiçoso em certos aspectos, então, pronto, apesar de ser uma característica má, eu estou sempre a tentar me completar para fazer o correto. Obrigada, André. E tu, Cassiano? Olá, sou o Cassiano Silva, sou do agrupamento de escolas de Condéxanova. Uma coisa que eu gosto muito de badminton, gosto do desporto. Não gosto de artes plásticas, não tenho assim muito jeito. Uma característica positiva, sou muito curioso, sempre gostei muito de descobrir e de aprender. Uma característica negativa, sou demasiado otimista e muito ambicioso. Não sei se isso é propriamente negativo. Obrigada, Cassiano. Ana Rita? Olá, meu nome é Ana Rita, eu sou da Escola Básica e Escola de Aperçadora de Manoceira da Malveira, eu adoro teatro, eu não gosto de matemática, e eu sou teimosa. Eu não sei se isso pode ser só uma característica negativa ou se pode ser uma característica positiva. Por isso, eu vou às duas. Ok, obrigada. E tu, Carolina? Eu chamo-me Carolina Queimado, venho da Escola Secundária Cristina Torres, da Figueira da Foz. Uma coisa que eu gosto muito é dançar, e eu não gosto nada de ficar em casa, parada, sem fazer nada. Eu sou muito persistente, mas depois sou muito preguiçosa. Obrigada. Obrigada. E por fim, o António. Boa tarde a todos, eu sou o António, sou estudante universitário na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na Licenciatura em Português. Uma coisa que eu gosto muito, gosto da natureza, gosto de estar em contato com a natureza, sentir aqui alguma ligação. Não gosto de mal tempo, por acaso hoje estou bem disposto, mas poderia estar mal disposto, seria motivos suficientes para isso. Uma coisa, um aspecto positivo, sou otimista, posso considerar que isso é um aspecto positivo, um aspecto negativo, é que não gosto de ter as coisas fora do meu controle, gosto de estar sempre ciente das coisas e tê-las no meu lugar. Às vezes, quando é assim demasiado... Em excesso. Exatamente, aquela... Obrigada, António. Obrigada. Agora que estamos todos um pouco mais à vontade, vamos começar com este painel, que tem como título Reimaginar as Bibliotecas Escolares. A maior parte dos professores que hoje estão neste auditório, quando eram alunos, frequentaram escolas que ou não tinham bibliotecas, ou tinham bibliotecas a cujos livros não podíamos aceder. Cassiano, imagina que tinhas de explicar a um jornalista o quão importante as bibliotecas... O jornalista está a fazer uma reportagem e tu tinhas de lhe explicar o quão importantes são as bibliotecas hoje em dia como espaços de liberdade. Achas que consegues explicar isso? Sim, porque as bibliotecas são um espaço de liberdade no sentido de que eu, quando entro numa biblioteca, eu consigo selecionar o livro que quero ler, escolher, por vontade própria, o livro que quero ler, assim consigo descobrir a informação, consigo aceder a todos os tipos de livros e eu, por exemplo, pessoalmente gosto de muitos géneros textuais e muitos tipos de livros e acredito que foi graças a essa vantagem em conseguir despertar esse meu gosto e desenvolver capacidades que hoje tenho que, de outra forma, como referiu, se não pudesse aceder aos livros não teria. Ok. Estamos em outubro, André, no mês internacional da Biblioteca Escolar e o lema este ano é O meu lugar preferido para criar e imaginar. Eu imagino, André, que tu já tenhas participado em algum projeto ou alguma iniciativa que te ajude a desenvolver a tua criatividade e até a forma como tu pensas sobre as coisas. Queres partilhar connosco um pouquinho sobre isso? Sim. Eu sou pensativa, então... Eu sou pensativa? Sou. Sou pensativa. Houve um projeto que eu participei que se chamava Top Criatividade que ele dava uma oportunidade de alguém expressar algo que gosta e que muitos não conhecem e agora vão ter a chance se conhecerem. Eu, por mim, dando um exemplo de mim mesmo, eu apresentei um novo gênero de livros que são os mangás que muita gente não conhece. É mais voltado para a cultura japonesa e tal. Então, eu finalmente tive a oportunidade de apresentar algo que eu gostava e que muitos não conhecem e consegui dizer o que eu gosto para os outros e ver se os outros também conseguem achar algo ali que gostam e se divertem com isso. Tudo bem. Alguns de nós aqui presentes não se aperceberam do papel que as bibliotecas tiveram nas suas vidas. Outros, pelo contrário, conseguem explicar com bastante pormenor a importância que elas tiveram. Eu seria uma delas se me perguntassem. Imagino que, à semelhança do André, já todos vós tenham participado em iniciativas e outros projetos relacionados com a promoção da leitura, com a cidadania, entre outros. Ana Rita, eu sei que tu tens um projeto lá na escola que é especial para ti e a minha pergunta é como é que esse projeto te ajudou ou te está a ajudar a crescer e a transformar-se como pessoa. Ok. Ok. O projeto que mais me marcou na biblioteca, na escola, foi o projeto dos meus avós. E nesse projeto nós conseguimos aprender como é que funcionam as votações, ou seja, o processo que passa isso tudo. desde quando tu vais à cabine de votos pôr as cruzinhas naquilo que tu queres votar até pôr-te dentro das urnas. E não só, eu antes não gostava de ler. Eu não sei se aconteceu com alguém, mas provavelmente já deve ter acontecido com vocês quase todos, de pegarem num livro e não o conseguirem ler até ao final. Acontece com muita gente. E eu achava que era só eu que não conseguia ler e por isso não experimentem mais nada à partida daí. Chegou aos meus avós e nós tivemos que escolher um livro. Acabei por experimentar um livro novo de outra autora, uma forma nova de escrita da qual eu não estava habituada e acabei por gostar e a partir daí eu consegui experimentar os outros géneros todos que havia de livros até decidir o que é que havia e o que é que não havia. E acho que para toda a gente não é que as pessoas não consigam fazer, as pessoas só ainda não encontraram o tipo de livros que os vão fazer conseguir gostar de ler. Gostar de ler. Exatamente. Obrigada pelo teu testemunho. António, tu que já és um jovem que deixou o 12º ano, acabou o 12º ano, que foste para a Universidade de Coimbra, que eu sei, isto é um segredo, mas eu sei assim, com excelentes notas, eu acho que a escola que a Biblioteca te marcaram, pelo que percebi, já temos conversado, quer explicar, perante esta plateia de professores, como é que a Biblioteca te transformou e te ajudou a crescer? Claro que sim. Eu gostava primeiramente de nomear um projeto ao qual eu participei todos os anos, uns anos com mais sucesso, outros anos nem por isso, mas a aprendizagem que este projeto me trouxe foi sensacional. É o Concurso Nacional de Leitura e o Concurso Nacional de Leitura é muito mais que preparar bons leitores. Nós temos que ter a consciência de que passamos por várias etapas e ao longo destas etapas é importante que nós tenhamos a capacidade de desenvolver a nossa inteligência emocional, aquelas que são as nossas habilidades comunicacionais e saber lidar com públicos de maior dimensão, mas também mais reduzidos, diversificados e também ao nível daquilo que é a nossa autoconfiança. Nós, hoje em dia, e a escola tenta trabalhar nesse sentido, mas não há nada como este tipo de projetos que nos leve a desenvolver essas competências. Por outro lado, gostava de nomear o projeto público na escola. Foi um projeto que me acompanhou no secundário. Eu tinha a disciplina de literatura portuguesa no décimo e décimo primeiro ano e nós tínhamos de desenvolver um projeto individual de leitura que era composto por uma parte ligada à literatura e tínhamos de abordar obras literárias e outra parte mais criativa. E nós trabalhávamos o texto não literário e muitas das vezes entrávamos aqui em debate através de alguns temas e depois produzíamos conteúdo sobre isso. Ora bem, o tema deste encontro é a questão da liberdade e se for para falar de liberdade não há projeto mais evidenciador disto que o público na escola nos colocar a partir de textos de temas atuais a falar, a comunicar, a debater livremente. Finalmente, o projeto Movimento 1420 a Ler que foi implementado no ano passado na escola que eu frequentava. Nós ainda apanhámos o primeiro ano e eu coordenava a equipa que preparava de jovens, de alunos, todos os alunos, que preparava o podcast Pitadas de Sala e de Letras onde tivemos vários convidados dentre professores ex-alunos da escola que estão a frequentar mestrados na área da literatura mas também do ensino onde falávamos de livros e foi uma experiência muito enriquecedora. Obrigada, António. O António depois, mais à frente, ele vai ter a oportunidade de falar ainda da experiência dele sendo o presidente da Associação de Estudantes teve aqui um lugar privilegiado na escola e de articulação com a Biblioteca Escolar. A Biblioteca já percebemos ajuda-nos como pessoas transforma-nos o contacto com os livros a liberdade que nos proporciona as experiências que nos proporciona ajuda-nos a crescer e transforma-nos como pessoas mas eu acho que também que há alunos que confirmam que a Biblioteca ajuda nos resultados escolares é assim Carolina? Exatamente na minha escola existe o projeto Literacia Digital da Informação e dos Mídia da qual eu aprendo a fazer um trabalho de pesquisa e eu aprendo a tornar informação em conhecimento como provavelmente toda a gente sabe trabalhos de pesquisa fazem parte de uma porcentagem da nossa avaliação final como alunos em várias disciplinas e na minha biblioteca eu posso aprender a realmente fazer um trabalho de pesquisa sem ser copiar e colar e depois chegar ler o PowerPoint e ficar um bocado à toa com aquilo que eu pesquisei e então na minha escola na minha biblioteca a professora bibliotecária juntamente com os professores das diversas disciplinas combinam e nós temos aulas na biblioteca da qual aprendemos a confrontar várias fontes de informação a formatar um trabalho de pesquisa a fazer citações diretas na escola podemos partilhar os nossos cheiros com o professor que nos acompanha na realização do trabalho e que nos pode ir dizendo o que é que está mais correto ou incorreto para irmos corrigindo durante a realização do trabalho e partilhá-lo também com os colegas Carolina como é que isso te ajudou nas outras disciplinas? explica lá assim o facto de tu fazeres essas atividades realizares essas atividades na biblioteca como é que foi benéfico para português história? quando tens que fazer um trabalho de história por exemplo em que é que isso te ajudou? por exemplo eu como eu estava a dizer se eu fizesse um trabalho de pesquisa anteriormente eu copiava colava e lia o powerpoint e eu não retia informação nenhuma relativamente ao trabalho que eu tinha feito a pesquisa agora eu sei como eu tinha dito inicialmente tornar a informação em conhecimento e sei realmente aprender aquilo que eu pesquiso e assim também sem ser dentro de trabalho de pesquisa posso usar essa informação tanto para testes ou me desempenho nas aulas e eu acho que isso podemos dizer que te aproprias mais exatamente ok obrigada nos últimos anos tens chegado ao nosso país quase diariamente crianças e jovens de nacionalidades muito diferentes André tu viesse do Brasil não é? queres falar-nos como é que foi a tua experiência como é que tu quando chegaste à escola te integraste se foi difícil se foi fácil como é que a biblioteca te ajudou? eu como até a professora já referiu antes eu sou brasileira e já estou aqui e já estou aqui há quatro anos em Portugal mas ainda assim eu fui fácil de me integrar em uma nova escola apesar de um país diferente e realmente o nível de aprendizado mudou desde que eu saí do Brasil até cá óbvio deu saudades dos meus amigos lá do Brasil mas pronto é assim que deve ser e eu acho que por partes além de pra mim que sou um pouco comunicadora ter sido um pouco fácil até me integrar a biblioteca me ajudou e eu espero que outros alunos que nem eu que também vieram de outros países e até pior do que eu que nem falavam português eu acho que eles também poderiam ter a mesma sorte que eu de conseguir se integrar fácil e com a ajuda de outros órgãos da escola como a biblioteca ou a própria escola os alunos ajudar as pessoas de outros países a se integrar melhor no caso como eu referi antes eu fui mais fácil mas acredito que outros também tenham mais dificuldade então eu desejo sorte aqueles que que ainda não conseguiram que estão chegando agora em em novos países então eu espero que realmente a biblioteca André tu esperas que eles encontrem uma biblioteca que os ajude a integrar exato não só uma biblioteca mas uma escola inteira mas uma escola e pessoas sim eu acho que na escola da Carolina já existe uma experiência assim bem interessante relativamente à integração de jovens e de crianças que acabam de chegar não é Carolina? Exatamente como eu tinha referido na pergunta anterior que me foi colocada nós trabalhamos muito com digital e nós recebemos todos os alunos na escola um kit com um computador portátil um router uns fones e infelizmente não há que chegar para todos e então para os alunos estrangeiros a biblioteca disponibiliza esse conjunto para que eles possam também usufruir nas aulas tanto como nós e também oferece tablets para usar como tradutor e para além disso dicionários de uma língua para a outra portanto já é uma boa experiência Ana Rita queres falar um bocadinho de como é que a biblioteca te ajuda a ti pessoalmente a integrares-te ou te ajudou? Eu desde que cheguei à escola onde eu agora estou eu não vim sempre desta escola no início eu ainda não tinha muitas pessoas da turma com quem eu mudava então a biblioteca era sempre aquele espaço onde eu sabia que eu podia ir lá sentar-me e ver-te o Visão ou ir para os computadores ou até ler um livro de vez em quando ainda tentava e eu acho que a partir daí eu fui conhecendo pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu gostavam de ver as mesmas coisas que eu de ver as mesmas coisas que eu e a partir daí foi muito mais fácil integrar-me tanto na turma quanto na escola obrigada eles merecem uma salva de palmas estão hoje aqui muitos adultos a maioria deles preocupa-se com o futuro das bibliotecas estamos aqui entre professores professores bibliotecários precisamente a tentar pensar o que podemos ainda fazer pelo futuro das bibliotecas adaptando-as cada vez mais às necessidades aos interesses de quem as utiliza no entanto eu acho que às vezes as cabeças dos jovens ajudam-nos a pensar com maior clareza e então o pedido que eu vos vou fazer é conseguem ajudar-nos a reimaginar estas bibliotecas escolares Cassiano na tua opinião que tipo de espaços que tipo de atividades que género de atividades ainda é possível realizar nas bibliotecas para que elas se adaptem mais ou respondam mais àquilo que são as vossas necessidades Eu penso que as bibliotecas escolares e mesmo as bibliotecas no seu geral poderiam apostar mais no âmbito de criação e de inovação por parte dos seus utilizadores nomeadamente no espaço das bibliotecas das bibliotecas escolares eu penso que há pelo menos três pontos que justificam aqui os meus argumentos que é primeiramente o facto da biblioteca ser um espaço aberto um espaço para todos onde toda a gente pode chegar lá toda a gente pode frequentar a biblioteca e como eu também já referi é um espaço de liberdade pelo que toda a gente pode participar na biblioteca e nas suas atividades em segundo lugar a biblioteca através de todos os seus meios não apenas dos livros mas também dos computadores como também dos filmes como também de todos aqueles recursos digitais e analógicos transmite-nos informação porque acho que é essa a mensagem e o principal objetivo das bibliotecas transmitir informação seja ela de forma for e num espaço onde reina a informação o que nós podemos fazer é a partir dessa informação experimentar a partir dessa informação descobrir e no terceiro ponto acho que o que devíamos fazer na biblioteca era um género de simpósios um género de debates para que todos os alunos e quem sabe até outros outros membros da comunidade educativa possam participar com ideias possam participar com soluções enfrentar problemas seja da sociedade seja da escola seja da própria biblioteca que todos juntos participam e através do pensamento crítico chegam a uma conclusão onde a biblioteca é um espaço ótimo para a realizar de troca e partilha de experiências exatamente ou seja tu imaginas um sítio onde se possa debater mais refletir mais para que daí se possam tirar conclusões pode ser para a escola por exemplo é isso que tu querias dizer? sim precisamente ok António tu que já és o mais velho dirijo-te a mesma pergunta eu sei que como presidente da associação de estudantes tiveste uma experiência bastante interessante e o privilégio de trabalhar com a professora ou as professoras bibliotecárias essa experiência que tiveste como aluno e simultaneamente como presidente da associação deu-te algumas ideias sobre o modo como podemos reinventar as bibliotecas? sim perfeitamente nós desde o início tentámos trabalhar muito em parceria com a biblioteca da escola obviamente teria de ser feito porque é uma das estruturas da escola nós trabalhámos por exemplo ao nível da formação nós criámos um pacote de formações mensais e fizemos questão que essas formações workshops fossem realizadas na biblioteca da escola porque a biblioteca também é um lugar de conhecimento é um lugar onde nós podemos procurar informação e recebê-la e considerámos que na biblioteca também poderia ser lugar então para esse tipo de eventos fizemos também revistas culturais onde mensalmente colocávamos à vista livros recomendações de livros filmes músicas peças de teatro e eventos na região tudo isto também para nós conseguirmos ver se na biblioteca estavam disponíveis estes recursos se nós tivéssemos tentávamos dar aos alunos outras hipóteses e também no momento o movimento 1420 a ler e portanto obviamente que esta dinâmica que os espaços conseguem ter e que nós canalizámos para a biblioteca nos permitiu ver a biblioteca não só como um espaço de requisição de livros e posteriormente de estudo mas também de aprendizagem e de reflexão obrigada obrigada a biblioteca ideal para a Carolina é assim um pouco diferente Carolina eu acho que numa biblioteca o essencial para nos sentirmos à vontade é o local onde nós nos sentamos onde nos sentamos exatamente à vontade e muitas das vezes os alunos não vão à biblioteca e leem pois há o estereótipo de vou à biblioteca ler és um nerd és um ratinho de biblioteca mas eu acho que se pudesse eu construía um local onde os alunos pudessem sentir que estavam noutro mundo que pudessem entrar no mundo da leitura e que pudessem se sentir confortáveis e eu acho que isso é muito necessário para trazer novos alunos à biblioteca e incentivar a leitura e é isso um sítio que um sítio que não parecesse uma biblioteca ultimamente tem-se discutido bastante a questão do uso ou não uso dos telemóveis nas escolas como aliás se viu de manhã que também foi assunto do painel dos professores convidados André na tua opinião podemos ter uma biblioteca escolar no futuro onde não caiba o uso do telemóvel na minha opinião é óbvio se as opiniões são bastante contraditas ainda bem na minha opinião se bem usado e bem controlado o telemóvel pode ser uma nova porta entre muitas em que a gente vai ter para o futuro pode ser uma nova porta para o uso e a praticidade da biblioteca até pessoas que não querem ir por vários motivos como pronto não consigo dar exemplos alguém que não quer ir porque tem preguiça diz que não há tempo eu acho que com os telemóveis podemos ter várias bibliotecas em vários lugares sem telas é claro eu presumo a saúde do nosso olho também que pronto pronto no caso de usar muito um telemóvel pode acabar por danificar ou machucar alguma coisa no nosso olho mas eu acho que se bem usado e usado da maneira correta um telemóvel pode ser algo revolucionário inclusive então espero que todos um dia entendam talvez no futuro temos de usar o telemóvel nas bibliotecas sim talvez no futuro consegui só para completar o que o António disse o André ai desculpa só para completar o que o André disse se as bibliotecas são espaços de procura de informação para que bloquear o acesso ao maior tipo de informação do nosso cotidiano principalmente na vida dos jovens ok o António no entanto que eu sei que ele já me confessou já anda a ler um pouco mais sobre estes assuntos ele veio ali assim com um livro meio às escondidas que eu também já li que se calhar a maior parte de nós já leu e não sei se a opinião dele coincide com a do André e com a do Cassiano António lá está é uma boa questão recentemente comecei a interessar-me por esta temática e na biblioteca conheci o livro a fábrica de cretinos digitais ora bem isto também porque quero seguir a carreira docente e portanto comecei logo a preocupar-me com estas questões e realmente isto aqui parece quase como uma incógnita ou um enigma de cifrar não é? porque se por um lado nós achamos que até pode ser uma boa ferramenta e que auxilia no tratamento da informação por outro lado é um meio de distração e os jovens vivem completamente imersos nos telemóveis e não há volta a dar porque enquanto eles continuarem nós eu falo também contra mim porque também faço parte desta geração tecnológica enquanto nós continuarmos imersos na tecnologia a biblioteca acaba por deixar de adquirir o seu significado inicial não é? um espaço de livros e estudo e portanto transforma-se portanto lá está é esta ambiguidade que levanta aqui algumas questões por outro lado também temos que pensar que isto é tudo uma questão de gestão e de limitação por um lado é o exemplo que vem de casa que muitas das vezes nós sabemos que não ajuda muito e depois na escola é a colocação de regras e limitação é fácil não é o tópico é um facto é um facto e portanto foi a professora Neuza que referiu o quão criativos os jovens são exatamente altamente criativos portanto a inventar formas de tiramos um telemóvel nós temos um segundo telemóvel e se não temos um segundo telemóvel desenvolvemos tantas outras estratégias que nos levam a ter acesso à tecnologia ou àquela mensagem tão importante do amigo que está lá fora ou na sala do lado Obrigada pelos vossos pontos de vista nós estamos quase a terminar para que o tempo para que o programa siga como estava definido antes de terminar e depois vamos deixar algum espaço para perguntas que o público pode dirigir a estes alunos a única coisa que eu pedia era que viessem aqui há uns microfones ajudem-me uns microfones para a pessoa poder fazer a pergunta antes de terminar dizia eu gostava que todos vós começar pelo André até ao António deixassem uma mensagem ou um desafio aos professores e aos professores bibliotecários que aqui estão aceitam o meu desafio? eu tenho uma proposta eu sempre me considero alguém reflexivo então estou sempre a pensar até a ter crises existenciais então penso que se as pessoas tentassem ler mais livros de autores que têm conhecimento e opinam sobre coisas não muito gerais como perguntas que quase ninguém se faz ou questiona como não sei a origem do universo por exemplo ninguém sabe o que é mas várias pessoas têm a coragem de dar a sua opinião o que é um mérito várias pessoas têm a coragem de dar a sua opinião e expor ela para que os outros consigam tanto criar a sua própria opinião tanto como refletir e pensar sobre isso ou seja o meu desafio seria pessoas lerem livros em que tratam com perguntas que têm muitas poucas respostas para formarem uma certa opinião que pronto você pode acreditar ou não nem todos vão concordar com a mesma coisa professores têm um grande desafio Cassiano que mensagem ou que desafio tu deixas aos professores aos professores bibliotecários aqui presentes eu acho bonito o facto de quando comparar quando comparamos os professores de língua portuguesa que eu não quero ofender aqui neste raciocínio e a biblioteca eu penso que pelo menos quando eu comecei a ler a pergunta que eu fiz e que me fizeram quando eu referi a língua portuguesa foi o que é que eu devia ler baseado nessas perguntas levei-me a livros recomendados levei-me livros que iriam enriquecer-me através de todo um conjunto de vantagens mas agora quando eu entro numa biblioteca e quando por exemplo eu perguntar à funcionária bibliotecária que livro que ela me recomenda ela vai-me perguntar o que é que tu queres ler o que é que tu gostas de ler ou seja acho que aqui existe um ponto de vantagem não que isto seja uma competição mas acho que as bibliotecas ganham e têm aqui um ponto forte em relação à língua portuguesa no incentivo à leitura no sentido em que eu vou à estante eu entro na biblioteca eu vou à estante e vou ler o que eu quero cada aluno cada leitor constrói o seu próprio caminho o seu percurso literário e o caminho que vai defini-lo pela leitura autonomamente e não precisa de ser um livro recomendado não precisa de ser um livro socialmente correto digamos assim não precisa de ler ele vai ler o que quiser ler e a partir daí começa a construir o seu próprio percurso e talvez não vá aprender tantas vantagens como aprenderia com o livro recomendado é verdade mas é assim que se consegue fomentar a leitura e é assim que se consegue crescer a nossa arvorezinha do gosto pela leitura através de sermos nós próprias a escolhermos o que nós queríamos ler Ana Rita também tens uma mensagem para os professores ou um desafio tenho diz ela tenho eu primeiro mensagem continue a fazer aquilo que vocês estão a fazer porque vocês estão a fazê-lo bem mas tentem trazer mais tipos de livros não só de autores portugueses porque eu entendo que vocês queiram que as pessoas leiam livros portugueses mas não só de autores portugueses também de estrangeiros traduzidos não traduzidos porque pode ajudar uma pessoa que pode ser passado pelo que eu passei antes dos mil dezenavotos a conseguir encontrar um livro que o faça querer continuar a ler ou seja mais diversidade nos livros para mais pessoas ganharem o gosto para ler é só é bem é só isso Carolina e a tua mensagem ou o teu desafio exato indo ao encontro da Ana Rita eu digo não se foquem nos clássicos nos básicos eu juro que não encomendei há tantas mais obras atuais a literatura atual também é maravilhosa e independentemente da disciplina eu acho que os professores podiam-nos apresentar relativamente à matéria que nós estamos a dar tantos livros atuais e também deixo o desafio de virem à nossa escola e conhecerem os nossos projetos e também trocar ideias de escola para escola e projetos de escola para escola porque eu acho que isso é super importante eu acho que a RBA vai pegar nessa ideia de pôr os professores a ver os projetos uns dos outros doutora Manuel António e tu que mensagem deixas para os professores queres ser professor no futuro? quero queres então vá convictamente convictamente e além disso eu gostava de aproveitar este tempo de liberdade de liberdade e vou agarrar aqui numa frase de Afonso Cruz do livro O Vício dos Livros que me foi também apresentado na biblioteca escolar que diz o seguinte a leitura é um processo lento e muitas vezes ciumento possessivo o livro pede a nossa atenção total e exclusiva e pegando nisto o desafio que eu lanço não é diretamente para os professores não é diretamente se calhar para a maioria do nosso auditório mas é sim para o estado da educação no nosso país portanto nós temos que pensar que não podemos ter aqui máquinas de leitura nós somos jovens em transformação absorvidos e distraídos por outras questões que já falámos aqui durante o dia de hoje e tão bem faladas e temos que pensar que estes programas nos estão a canalizar para uma leitura imediata de obras canónicas que são exigentes pela sua natureza e portanto nós não podemos exigir de jovens de 14, 15, 16 anos que cheguem aqui e que leiam obras complexas de um dia para o outro nós precisamos de tempo para senti-las para pensá-las para meditá-las e expô-las pensarmos naquela que foi a mensagem que estas obras nos deram para a vida é este o meu desafio deixem os alunos pensarem deem-lhes tempo para poderem ler um livro e sentir o livro e assim terminamos com ideias algumas preocupações assuntos para reflexão mas eu acho que sobretudo com motivação para continuarmos a fazer bibliotecas que sejam lugares de liberdade e de transformação muito obrigada a todos e dava agora então a palavra aos professores que queiram fazer alguma pergunta a estes jovens o microfone está ali já ouvi sim tem uma mão ajudem-nos que a gente daqui não consegue ver bem mas está aqui está aqui está aqui o microfone à frente pode aproximar-se por favor tem aqui o microfone pedia por favor para se identificar e depois se não sei se tem uma pergunta dirigida em especial a um ou a todos a todos a todos então vá agora fazemos ao contrário vou dar mais tempo ao André para pensar António comenda lá um livro então a aparição do Virgílio Ferreira portanto todas as bibliotecas têm a aparição penso eu não se ouve o título a aparição do Virgílio Ferreira aparição eu sou apaixonada por romances e um livro que me marcou foi Aquaria que por acaso é de uma escritora portuguesa MJ Ferreira que é um nome um pseudónimo exatamente um pseudónimo e foi um livro muito que me marcou Ana Rita o livro que eu recomendo também gosto de romance e é Noivos à Força eu não tenho a certeza do nome da autora agora eles vão todos pesquisar na internet ver quem é o autor do Noivos à Força não se ouviu? não ok o livro que eu recomendo é do Noivos à Força mas eu agora não tenho a certeza de Noivos à Força Noivos à Força não tenho a certeza de quem é a autora agora eu estava a dizer que toda a gente vai pesquisar na internet quem é o autor Cassiano eu gostei deste livro por ser um bocado fora da caixa não estava habituado a ler livros deste género e acho que é um livro único todos o são mas este unicamente único que é A História Interminável de Michael Hand André Como eu já havia referido antes eu gosto dos mangás então para quem é mais jovem eu diria uma autora que eu vou dizer a autora porque ela tem uma coleção inteira não é só um então se chama Corroiar ou Go Toad eu sei é um nome um tanto quanto complicado mas é um é um pouco exótico então eu também recomendaria um que eu quero ler mas eu estou a esperar eu ter a minha própria maturidade que eu acho que eu vou conseguir ler que é o que todos conhecem o Alto da Barca do Inferno não é só mangá outra pergunta por favor aproveitem a oportunidade de ter aqui em liberdade total estes jovens para conversar convosco se não houver mais perguntas retiramo-nos e damos lugar ao momento que vem de seguida que é um momento especial muito obrigada e continuação de um bom trabalho agora seguimos assim para este lado obrigado obrigado